E nesse mundo da internet, cuidado com quem você se envolve Com a mesma história do Matheus, muitos já caíram nesse golpe Um garoto inocente de Gravataí, Rio Grande do Sul onde sempre morou Foi nos seus 16 anos que toda história começou Na rede social conheceu a Luana, mensagens começam a trocar Se falavam diariamente e ele dessa moça começou a gostar Na conversa ela é muito simpática, a confiança dele ganhou Na lábia levou o rapaz, quem pouco tempo já se apaixonou Dia após dia iludindo o rapaz e dizendo morar em São Paulo Muitos áudios e fotos mandava pra ele pra deixar mais apaixonado Mil quilômetros de distância da cidade onde mora o Matheus Os meses foram se passando, um ano, dois anos e olhar no que deu Matheus já com 18 anos, doido pra poder conhecer O seu grande amor virtual, pessoalmente ele queria ver De tanto que tava apaixonado, mas pra ele a Luana mentia Sempre que chamava no vídeo ela dava desculpa e nunca atendia Ele um menino inocente, sem nenhuma maldade, nem ela acreditava E ficava feliz apenas com as fotos e os áudios que ela mandava Mas um dia a Luana então decidiu que queria encontrá-lo Fez a cabeça do Matheus pra de Malicu e ele vir pra São Paulo Coitado do rapaz, nem a passagem de dinheiro tinha pra comprar Lá foi fazendo vários bicos pra essa grana ele poder juntar 200 reais a passagem, dinheiro contado, é tudo o que ele tinha Pro Matheus ir logo pra São Paulo, Luana cada vez persistia Falou pro rapaz que o supermercado, os pais dela aqui tinham Que lá poderia trabalhar e junto com seus pais os dois morariam Matheus numa felicidade, fez suas malas e foi encontrá-la E o combinado entre os dois foi dela esperar ali na rodoviária Mil quilômetros viajou e em São Paulo o Matheus chegou Luana não apareceu e ele se desesperou Pegou o celular no mesmo momento, pra moça ele ligou Não atendeu e na mesma hora ela já o bloqueou Sem ninguém conhecer e sem dinheiro, pensa aí no desespero Com fome e sem ter o que comer, água bebiado o banheiro E num banco dormiu na rodoviária em São Paulo, ninguém conhecia Matheus nessa situação, teve que passar três dias De um contato de um professor que teve no Pro Ed, o Matheus lembrou Lá do Rio Grande do Sul, o policial pra ele ligou Contou sua situação e na ligação até se emocionou O PM com o que aconteceu imediatamente se sensibilizou Foi o anjo, mandou pro Matheus e o dinheiro mandou pra ele Pra comprar a passagem de volta e matar a fome dele Sua história parou na TV e o Brasil conheceu o rapaz E a inocência se nota de longe, um coração humilde demais Até emprego ganhou de carteira assinada quando ele chegar E agora dignamente registrado poder trabalhar Maldade que fizeram com esse rapaz, não desejamos a ninguém Nunca que Deus desampara, amados que vêm pra bem Nunca teve conversa de vídeo Essa menina, essa suposta menina, que a polícia acredita que ela não exista Inclusive, só mandou fotos de rosto pra ele Isso foi o que ele me relatou Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!